As duas maiores universidades de Santa Catarina, Aldesc e a UFSC, são parceiras e apoiadoras da criação do IBION, o Instituto da Biomassa Energética. Esse novo organismo terá o objetivo de promover e desenvolver projetos de inovação relacionados ao uso da biomassa para a geração de energia. Para entendermos mais sobre a importância desse tema, nós vamos conversar agora com o professor de Engenharia Mecânica da UFSC, Edson Basso, e o pesquisador Hans Klein. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação dos senhores aqui hoje. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Professor, fala para a gente então o que é o IBION e como surgiu essa ideia, essa iniciativa? O IBION é o Instituto da Biomassa. Ele foi instituído recentemente e foi inicializado em 2012 com um projeto apoiado pela FAPESC. A iniciativa foi da UDESC em cooperação com outras instituições. Participam então professores, alunos das duas universidades e também empresários? Participam vários professores, alunos de graduação, de pós-graduação, participam fortemente desse trabalho e também empreendedores que têm atuação no segmento da biomassa. O objetivo então é sempre promover projetos de uso da biomassa na geração de energia. Isso. De que forma que o Instituto promove essa utilização da biomassa? Ele promove, trazendo os interessados na cadeia da biomassa em projetos, em parcerias importantes que possam desenvolver tecnologia para uso da biomassa em energia, conversão em energia elétrica ou conversão em energia térmica dependendo da necessidade da empresa. Sr. Hans, então é uma forma de promover o debate, a discussão da utilização da biomassa entre os diversos agentes da sociedade? Com certeza. Não só popularizar o termo, porque biomassa antigamente era conhecido como lenha ou qualquer material que pudesse servir para gerar energia a partir de um sólido. E hoje o termo biomassa é um pouco mais abrangente, mas ainda não se tornou popular. Poucas pessoas ainda localizam exatamente o seu significado. Como é que a gente pode definir a biomassa? Sim, a biomassa em si é qualquer massa vegetal. No caso, para a energia, claro que o foco é um pouco mais estreito e a gente se restringe à biomassa energética proveniente de árvores ou de qualquer vegetal que possa ser queimado depois para gerar energia. Entre as primeiras ações do IBION está a realização de um simpósio que vai discutir essa utilização da biomassa. Exato. É a forma de congregar o setor que hoje está relativamente disperso. É um setor ainda jovem que está procurando se desenvolver agora. E a questão da humanidade hoje basicamente se resume à sustentabilidade. O que se precisa é água, é energia e alimentos basicamente. É o que se tem a preservar para as gerações futuras. Então, na parte da energia, as energias fósseis, a humanidade já se convenceu hoje que a energia fósseis precisa ser superada e substituída pela energia renovável. Porque devido ao efeito dos gases, do efeito estufa, nós não podemos continuar usando por muito tempo mais as energias fósseis. Para que a gente possa entender, as fontes de energias fósseis, como o carvão mineral, por exemplo, ou mesmo os combustíveis fósseis, são diferentes da biomassa. Fala para a gente um pouco mais sobre essa diferença, o que é a biomassa e por que ela é mais vantajosa em relação aos combustíveis fósseis. Sim, o carvão e o petróleo, por exemplo, são tipicamente energias fósseis que também se originaram há milhões de anos atrás de biomassa vegetal e esse material ficou no subsolo durante milhões de anos, sofreu transformações e hoje se usamos essa energia fóssil não há como substituí-la. Teríamos que esperar outro ciclo de milhões de anos para ter nova quantidade de biomassa fósseis. Então ela é finita hoje, é um estoque, uma reserva que nós temos de energia no solo, no subsolo, mas que de preferência precisamos deixar lá. A gente está tirando o dióxido de carbono que está enterrado lá no subsolo, né professor? Jogando na atmosfera, essa é uma das causas do aquecimento global também? É, a causa é uma delas, uma delas. É claro que o carvão, que é um combustível bastante utilizado, hoje representa o equivalente a 40% da energia utilizada no mundo. O carvão mineral? O carvão mineral. O petróleo também é muito utilizado no transporte, são todos combustíveis que geram gases de efeito estufa e impactam fortemente no meio ambiente. Existe um movimento forte de não apenas instituições ou da universidade, mas também a empresa está preocupada com isso, desenvolvendo novas tecnologias de uso desses combustíveis fósseis de forma mais eficiente, mas também de alternativas energéticas, né? E a biomassa aparece agora como alternativa energética, apesar de que a biomassa foi o começo de tudo. Lá atrás se queimava a biomassa. Que seria a lenha. Que seria a lenha, então. O Brasil, no Brasil, há 50 anos atrás, a lenha representava 45% da energia, da sua matriz energética geral. Isso inverteu ao longo do tempo, né? Quais foram as outras fontes de energia que foram substituindo a biomassa? Então, com a entrada forte do petróleo, do gás natural e também da hidroeletricidade, que chegou muito forte, né? Hidroelétrica. Hidroelétrica. Então, a lenha foi cedendo espaço. O petróleo era muito barato. Então, as empresas que tinham caldeira da lenha deixaram de queimar lenha para queimar óleo combustível. Com a chegada do gás natural, deixaram de queimar a lenha e o óleo combustível, porque o gás natural é um combustível mais fácil de lidar. E do ponto de vista ecológico, qual a principal vantagem da biomassa em relação a essas outras fontes de energia? É como disse o Hans, tudo que vem lá de baixo, né? Está enterrado, está esquecido. Então, deixa quieto lá, vamos priorizar o uso do que está à mão. A biomassa, ele é um combustível renovável e se ele for queimado, ele gera CO2. O CO2 é reabsorvido no crescimento da planta e assim se completa o ciclo. Nós podemos plantar florestas energéticas, usar a lenha dessa floresta energética para gerar eletricidade e assim sucessivamente ao longo dos anos. E existem diferentes materiais que podem servir como fontes de energia e são classificados como biomassa, né, professor? No caso da biomassa, o Brasil é muito forte em bagaço de cana. Quer dizer, nós temos um programa forte de produção de etanol, a nossa produção de açúcar é forte e o subproduto é o bagaço de cana. E com o bagaço de cana, nós fazemos a cogeração, que é a geração de eletricidade e o aproveitamento de calor residual para fins térmicos no processamento da produção do açúcar e do etanol. Além do bagaço de cana, aí tem vários outros resíduos que também podem ser utilizados como biomassa. No caso de Santa Catarina, nós temos 30% pelo menos da energia geral sendo biomassa. É um dado bastante interessante, né? Professor, eu vou pedir um pequeno intervalo, em seguida a gente volta a falar, quero que o senhor explique mais sobre esses 30% que já são utilizados como biomassa, mas em seguida, depois do intervalo, nós voltamos já. Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a criação do Instituto da Biomassa Energética. Nossos convidados são o professor de Engenharia Mecânica da UFSC, Edson Basso, e o pesquisador Hans Klein. Bem, professor Edson, no primeiro bloco, o senhor falou que Santa Catarina, então, já utiliza hoje 30%, cerca de 30%, né, de materiais da biomassa na geração de energia. Quais são esses exemplos, que materiais que são utilizados hoje, professor? São derivados da madeira, lenha, resíduos florestais, basicamente utilizados em caldeiras para a geração de vapor. Isso acontece na indústria de papel e celulose, na indústria de alimentos. A indústria de alimentos é muito forte em Santa Catarina, assim como a de papel e celulose é forte. Na indústria cerâmica também, e também na indústria têxtil, basicamente para gerar vapor. E com o vapor, utilizar esse vapor no processo industrial ou então no processo de cogeração, onde na cogeração eu tenho vapor de alta pressão, produzindo eletricidade, e da turbina eu faço extração do vapor com baixa pressão para produzir no processo industrial. Assim é que funciona na indústria de papel e celulose, por exemplo. E quais outros materiais que são subutilizados hoje, por exemplo, aonde a gente poderia avançar nesse sentido? Então, a preocupação maior do IBION e do grupo que trabalha com a biomassa é promover a qualidade, promover a certificação desse material. De onde esse material vem, qual é a qualidade dele, qual a granulometria que está sendo comercializada, quem vende, está vendendo o que, e quem compra, está comprando o que. Tem que ficar bem claro isso. Qual o conteúdo de umidade que essa biomassa está carregando. Tudo isso impacta fortemente na eficiência do equipamento e no custo, na formação, na utilização dessa biomassa. Além dos derivados da lenha, nós temos também outros exemplos, como casca de arroz, já é utilizada em Santa Catarina. A própria palha do arroz já é utilizada em processo cofiring, processo de combustão simultânea com carvão, aqui na Tractebel, na usina Jorge Lacerda. E o próprio biogás, a biomassa também, que poderia ser uma outra fonte importante. Outra fonte também seria o bambu, que inclusive é uma planta que cresce muito rápido e pode gerar mais energia para o Estado. Exato. O bambu entra aí como uma novidade, embora seja uma planta conhecida há muito tempo, mas a grande vantagem do bambu é o seu rápido ciclo de crescimento. É uma planta que, em poucos anos, tem condições de fornecer material que é substituto da madeira e que aqui no Estado ainda é pouco cultivado. Uma boa parte do bambu que é usado em Santa Catarina ainda vem produzido de outros estados, é importado, digamos, de outros estados. E estamos em uma campanha para que se produza mais desse material, dessa matéria-prima, aqui em Santa Catarina. E na área de energia, o bambu pode ser usado diretamente na queima, em caldeiras, ou ele pode ser transformado em pequenas peças, que a gente chama de pellets, que é uma madeira comprimida para facilitar, por exemplo, o uso de pequenos usuários. Uma padaria, uma olaria pequena. Quer dizer, além das indústrias, os pequenos consumidores também podem aproveitar dessa fonte de energia. Exatamente. Essa é a tendência hoje. Na Europa já existe muito forte isso, porque as residências precisam ser aquecidas, então é normal se usar algum produto energético. Até hoje se usava mais o óleo, mas também na Europa está se passando a usar agora a biomassa na forma de pellets. E isso no Brasil ainda está sendo muito pouco utilizado. Quer dizer, existe um campo enorme para ser aberto. A opinião pública, nós estamos ainda usando a biomassa no atacado e não no varejo. Falta fazer essa transição para o pequeno usuário. Professor Edson, que políticas públicas hoje estão sendo implementadas para tornar o uso da biomassa mais rotineiro, mais acessível às pessoas? É como eu falei antes, essa é a preocupação nossa de todos, tentar trazer a biomassa para uma situação de melhor compreensão. O que está sendo oferecido, o que está sendo comprado. Esse é o papel do Ibion. É uma das atividades. Então, uma preocupação do Ibion é buscar junto ao Estado a normatização da biomassa. e fortalecer a biomassa como um produto de mercado para uso como energético e até como um produto para exportação, que é o exemplo do pellet. Nós podemos converter a biomassa, a granel, em pellets, que são pequenos pedaços prensados de madeira que podem ser exportados a um custo de transporte bem menor para a Europa, por exemplo, que usa muito esse material para fins de geração de eletricidade. Que avaliação o senhor faria hoje do Brasil e de Santa Catarina, mais especificamente, na utilização da biomassa, professor? Bom, a biomassa, ela tem um papel muito importante na matriz energética brasileira. Eu falo muito da geração de eletricidade, onde nós temos sempre o problema, o medo do apagão. Há uma preocupação grande com relação aos combustíveis fósseis, porque eles geram CO2 e contribuem para o impacto ambiental. E a biomassa, ela se apresenta como uma alternativa energética sem o problema ambiental. E, nesse sentido, o bagaço de cana, na região sudeste, posso dizer que representa hoje 9% da eletricidade gerada no Brasil, só com bagaço de cana. Professor, especificamente nesse momento que o Brasil vive, digamos, uma crise energética, como é que a biomassa, ela pode ajudar o país a enfrentar esse processo, a enfrentar essa crise? Então, ela já está ajudando. Existe, claro, um potencial enorme, porque o país, ele tem uma área bastante representativa, bastante grande, que pode ser utilizada para a plantação de florestas energéticas e contribuir, contribuir significativamente com a geração da termoeletricidade e garantir estabilidade do sistema. A utilização da biomassa, ela é mais, ela garante mais estabilidade na produção de energia do que outras formas, também, que têm impacto reduzido no meio ambiente, como, por exemplo, a geração de energia eólica ou solar, que depende dos ventos, depende do sol. A biomassa, não. Já é uma geração mais constante. É, a energia solar, ela entra como um complemento, ela não pode ser considerada uma energia segura ou firme, ela não é. Ela está disponível só durante o dia e, quando chove, também, nós não temos essa energia. Então, nós precisamos da geração termoelétrica para garantir estabilidade do sistema. A eólica, da mesma forma, ela está disponível se tem vento. Se não tem vento, nós temos que recorrer a outras formas de energia, que, em princípio, seria a hidroeletricidade, porque os reservatórios garantem uma certa continuidade. Mas, em tempos de crise, de chuva, também, nós não temos escolha. Não tem o vento, não tem a energia solar, não tem a chuva, não tem os reservatórios, precisamos da termoeletricidade. Com certeza, o importante é sempre ter à disposição várias fontes de energia, não ficar dependente apenas de uma ou de poucas. nós temos que garantir a demanda mínima que o país precisa para evitar apagões. Está certo. Bom, infelizmente, o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço muito a participação dos senhores aqui hoje. Ok, obrigado também. Eu que agradeço. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos no próximo programa com novos debates. Até lá. E o Conexão Pública